Como diz os manos do trilha, não vai ficar aí se lamentando Se a velha não te quer doidão, se essa é andando Deixa ela pensar que é papo, que é modelo, que é fantasia de princesa vai durar o tempo inteiro E da louca também ama, tá ligado Ave Maria, tinha que ser o senhoria Vai entender que eu não sou mais aquele molecote Que só andava a pé, não tinha grana, era ignorado Fui aprendendo, usei isso de reflexão E fiz um som na inspiração, que foi meu desabafo E tá ligado? Virou passado, o coração não corresponde ao que quebrou, tabu Sem vendaval, nem vim pagar pau, porque eu tô melhor que ontem e você tomou no furo Caiu do varal, quis pagar de tal, admiti O meu sentimento, ela não deu valor algum Mas tá normal, tá tudo normal Eu sei que o tempo passa, o mundo gira é tão comum Não me leve a mal, só que eu tô legal Admitir meu sentimento, ela não deu valor algum Mas tá normal, tá tudo normal Eu sei que o tempo passa, o mundo gira é tão comum Não me leve a mal, porque eu tô legal Admitir meu sentimento, ela não deu valor algum Mas tá normal, tá tudo normal Eu sei que o tempo passa, o mundo gira é tão comum Não me leve a mal, porque eu tô legal Vai entender que eu não sou mais aquele molecote Que só andava a pé, não tinha grana, era ignorado Fui aprendendo, usei isso de reflexão E fiz um som na inspiração, que foi meu desabafo E tá ligado? Virou passado, o coração não corresponde ao que quebrou Tabu, sem vendaval, nem vim pagar pau Porque eu tô melhor que ontem e você tomou no furo Caiu do varal, quis pagar de tal Admitir meu sentimento, ela não deu valor algum Mas tá normal, tá tudo normal Eu sei que o tempo passa, o mundo gira é tão comum Não me leve a mal, porque eu tô legal Admitir meu sentimento, ela não deu valor algum Mas tá normal, tá tudo normal Eu sei que o tempo passa, o mundo gira é tão comum Não me leve a mal, porque eu tô legal Admitir meu sentimento, ela não deu valor algum Mas tá normal, tá tudo normal Eu sei que o tempo passa, o mundo gira é tão comum Não me leve a mal, porque eu tô legal Ave Maria Chega que seu chão